oi meu chapa saia daqui seu cachorro só podia dar merda pega a bola chegou a hora de brilhar não passará por nós como foi que ele passou por mim bateou passou passou um chute amor já avisei que vai dar merda isso em cima de zé da manga já ganhou vamo lá pro reto vingança vamo ver quem é bom agora agora vingança marcação patética olha o lançamento toque entre as linhas de marcação calma amigo fica tranquilo que vai dar tudo certo deu não deu errado deu errado gente ta sem goleiro o goleiro me fala que ta sem goleiro perdoa não em parceiro quem perdoa é God tá ficando velho é isso não só bateu a bad aqui perda eu vou cruzar daquele jeito receba esse gol não vai dar cruzamento feito fechado goleiro ruim velho não renunciarei vai pegar? pega ai na minha giromba meu deus eu não tenho mais juventude a chance do chute pegou um homem coelho desgraçado vai cabeça de lampada ponte inimigo acima olha a gameplay de cabeça foi difícil mas nós perdemos não ele é